Nós vamos conversar, nesta manhã de segunda-feira, no retorno do programa Tribuna Livre, no primeiro programa do ano de 2017. Nós convidamos e estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Marcelo Vilela, ele é médico urologista, secretário municipal de saúde, a quem agradeço já a presença e inicio esse nosso bate-papo, doutor, querendo saber como foi que o senhor recebeu a secretaria de saúde do município, como é que está hoje, claro que são apenas 16 dias de trabalho, mas como é que já está hoje, como é que está o andamento para melhorar a saúde do nosso município? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia a todos os ouvintes da FM Capital, bom dia aos apresentadores, que eu conheço há muitos anos pelo rádio e televisão. Sou daqui de Campo Grande, então a gente conhece, pelo menos a voz e as pessoas. O trabalho da secretaria de saúde, ela não para, assim como das outras secretarias. A administração pública, ela não pode parar e não deve parar, principalmente na saúde. Eu recebi a secretaria, os primeiros dias a gente já foi fazer um raio-x, um balanço geral com a nossa equipe técnica e, diga-te-se passagem, a gente tem que elogiar o servidor de saúde, o servidor municipal, porque existem pessoas muito capacitadas na nossa secretaria e nas outras secretarias e que eles conseguem realmente carregar o piano. Eu estou sentindo muita segurança ali na secretaria de saúde com os funcionários que estão ali. Nós entramos com uma equipe de pelo menos 15 a 20 pessoas já formadas. Eu não pude entrar na secretaria antes. Eu tive o convite na véspera do final de ano para dar uma passada pela secretaria. Mas a gente tomou atitude... E na verdade não era o gabinete que o senhor queria conhecer, né? Queria saber outras coisas da secretaria, a situação da saúde. É, na verdade a gente já estava mais ou menos preparado para a função, então a gente já tomou atitudes proativas antes para não ter tanta surpresa. Lógico que tivemos surpresas, porque assim como na prefeitura a situação orçamentária bastante complicada, nós também recebemos a secretaria de saúde, eu acho que é uma das secretarias mais complicadas. Nós estamos sem fornecimento de medicamento, sem fazer os exames de laboratório devido à falta de reagente. Mas essas situações a gente está tentando resolver e acho que até o final do mês estão regularizadas. Bem, doutor, o senhor falou a respeito de medicamentos. Qual é a situação hoje? Hoje existe medicamentos nos postos de saúde para a nossa população? Qual a real situação? Então, nos primeiros dias eu fui visitar em loco a farmácia, nosso depósito, nosso almoxerifado. É lamentável, mas assim, estava bastante vazio. Na verdade a gente tem um problema, é que os fornecedores, as licitações existem, só que como não foram cumpridos, não tinha empenho, etc, problema orçamentário, a distribuição do remédio ficou prejudicada. Então, assim, os depósitos estão realmente bastante vazios, o estoque é muito pouco para a população. Nós esperamos que, nós já tomamos algumas medidas, houve um pregão semana passada, tanto de reagente quanto medicamento e até o final do mês, se Deus quiser, a gente tem uma solução, assim, não ideal, mas uma solução satisfatória para as medicações mais, assim, que tem mais uso dentro da rede. Secretário, com relação ao Aedes aegypti, como foi encontrada a secretaria, o município de Campo Grande, com relação ao Aedes aegypti, o combate às epidemias, nós corremos riscos, está tudo controlado, como é que está essa situação da dengue, chikungunya e zika aqui em Campo Grande? Como eu falo, como eu estou falando para vocês, ali a secretaria tem pessoas muito capacitadas na vigilância sanitária, pessoas comprometidas com o seu trabalho, o controle do Aedes está de uma forma satisfatória, lógico que existem áreas, amanhã, por exemplo, nós vamos lançar o Lira, que é o levantamento do índice rápido do Aedes para o combate, então é o levantamento das áreas onde estão críticas, existem algumas áreas críticas, mas ações estão sendo tomadas, não temos, assim, índices, assim, para dizer que vai ter epidemia ou uma endemia de dengue, principalmente. Agora tem que lembrar que o vetor é o mosquito, o mosquito, principalmente, é o Aedes, e ele transmite não só a dengue, a gente se preocupa também com a zika, devido à microcefalia, né, e a gente também se preocupa com a chikungunya, então também são doenças transmitidas pelo Aedes e debilita muitas pessoas, ou seja... Febre amarela também, né? Então, a nossa situação aqui, graças a Deus, é uma situação controlada, então, graças a Deus, a gente não tem esse problema vigente, lógico que a vigilância, ela é praticada na secretaria, e aqui o controle, graças a Deus, é um controle bem satisfatório. Bem, nós estamos conversando com o doutor Marcelo Vilela, ele que é o secretário municipal de saúde, com relação ao atendimento nos postos de saúde, e aí, não é falar da administração anterior, mas sempre tivemos algum problema com relação ao atendimento, demora, poucos médicos, e aí tem um caso que a gente já ouve há muitos e muitos anos, com relação à pediatria. É possível resolver ou minimizar essa situação da pediatria nos postos de saúde? Uma atitude que a secretaria vai tomar é chamar os colegas, apresentar o problema, por exemplo, a gente tem um problema de escala na pediatria, que no período noturno, você tem pediatras, quase que equipe completa nos postos. O problema é final de semana e o período diurno, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estimular o profissional a querer trabalhar, principalmente no período diurno e final de semana. A gente está estudando propostas, a gente vai tentar se reunir com a sociedade de pediatria, o sindicato, para ver algumas alternativas. Lógico que as outras gestões também tentaram isso, mas a gente vai procurar, mostrando para o prefeito, como que a gente vai fazer para estimular esse profissional a trabalhar na Secretaria de Saúde. Hoje a briga, eu sou médico, sou da ponta, a nossa luta não é só por bons salários, é também por... a gente precisa ter local de trabalho bem preparado. Então, nós vamos tentar, de uma maneira bastante organizada, através de estratégia, planejamento, colocar os postos em condições de trabalho, pelo menos adequadas para os profissionais, para eles poderem praticar a sua atividade sem riscos. Agora, com relação também aos exames, doutor, claro que são 16 dias apenas, não é? Mas já sabia o seguinte, Bom, vamos assumir aí a Secretaria de Saúde e ter os problemas para serem resolvidos. Com relação aos exames, muita gente fala, olha, estou aguardando por 3, 6, 1 ano o exame. Como é que resolve essa situação agora, por exemplo, em 30, 60 dias? É possível? Sim, o que é possível fazer na administração pública já foi feito. Então, a gente foi levantar o que estava acontecendo, licitação, pregão, etc. Isso já foi resolvido aqui nesses 16 dias. O que vai acontecer agora é a normalização do serviço, acredito, até o final do mês. Certo. A gente tem apoiadores. Hoje o IPED, a PAI, está nos apoiando em realização de exames. E tem os contratos, sabe? Existem alguns exames de bastante. Mas você sabe que a procura é grande da população. Agora, o que a gente vai fazer? É fazer a organização, é tentar fazer o fluxo de trabalho melhor, discutindo as alternativas que podem ser feitas, para melhorar o serviço à população. Agora, são 863 mil habitantes na nossa capital, Campo Grande, e 1 milhão e 300 mil cartões SUS. Por que essa situação? O médico, ele, na sua natureza, ele é assistencial, ele quer ajudar o paciente. E o que acontece? Quando o paciente do interior não consegue o tratamento, não consegue o auxílio, não consegue opções para se tratar, qual que é a alternativa? É vir para a capital. Certo. Países desenvolvidos é assim, você desenvolve os centros, as capitais, os centros, e o pessoal, existe o fluxo de pacientes que vêm procurar as referências. Não é diferente aqui. Aqui a gente tem uma central de regulação de vagas, que a gente está tentando implementar, que a gente está tentando ativar para ela realmente funcionar. Então, a gente tem a central de vagas da macro região, e você tem a central de vagas do Estado. Não estavam se conversando. A central de regulação da cidade não estava se entendendo com o do Estado. Então, a gente já sentou, a gente vai tentar agora harmonizar esse discurso. Vamos tentar organizar o fluxo de pacientes para melhor atender. Vou te responder. Existem mais cartões SUS, por quê? Porque a população do interior, que tem um parente aqui, que tem uma tia, um sobrinho, que tem endereço em Campo Grande, o que ele faz? Ele vem aqui, faz o cartão de SUS ali na Secretaria de Saúde, coloca o endereço aqui de Campo Grande, e dá essa diferença. Porque o recurso é calculado em cima do levantamento do IBGE. O recurso para Campo Grande. Então, é em cima de 860 mil habitantes. Não é em cima de 1 milhão e 300. Aí você vê a desharmonia e a desorganização do sistema. Então, assim, o SUS é para todo mundo. Só que o recurso é regionalizado. Então, a gente está lutando. Já teve, já tem já um apontamento da Secretaria do Estado, da Secretaria Municipal, na CIB, que vai aumentar o nosso repasse, principalmente para média e alta complexidade. Isso parece que só está faltando uma aprovação lá do Ministério da Saúde, nós vamos correr atrás. Agora, em janeiro, é tudo parado. Então, tão logo comece o Ministério a agir ativamente, a gente vai para Brasília para tentar aumentar esse repasse para a nossa cidade. Ô, secretário, uma das propostas de campanha do prefeito Marquinhos Strad, e isso ele insistiu bem, muito na área de saúde, foi a questão das clínicas da família, clínicas da família. O senhor, como é que... Já tem algum projeto esboçado com relação à clínica da família? Como é que vai ser? Quando vai ser? Já temos estratégias para melhorar a atenção básica de saúde. A clínica de família é uma estratégia da atenção básica de saúde. É financiado pelo Ministério da Saúde, então é uma linha de financiamento de recurso federal bem planejado. Aqui em Campo Grande, a gente tem a atenção básica de saúde sendo realizada principalmente pelas unidades básicas de saúde e a saúde da família, as equipes de saúde de família. Nós vamos simplesmente melhorar isso. lá e ao mesmo tempo tentar se alinhar ao Ministério para ganhar mais recursos. Agora a gente tem que lembrar que o planejamento desse ano de 2017 foi feito na gestão passada. Então o que nós podemos fazer esse ano? Que nós já estamos tomando as atitudes. Nós estamos tentando implementar o que já foi planejado ano passado para esse ano. Então assim, a clínica da família é um projeto. Se Deus quiser, estamos estruturando. Mas a gente vai começar mesmo a ter a clínica da família a partir de 2018. Esse ano nós vamos implementar o que já tem na atenção básica. E vamos tentar de uma maneira organizada e bastante efetiva fazer a atenção básica de saúde funcionar. Quando a gente fala atenção básica de saúde, são aqueles pacientes que estão hoje nos UPAs e no Centro de Saúde 24 Horas. Lá existe uma classificação de entrada desses pacientes. O paciente, ele chega, ele é avaliado pela enfermagem, ele é classificado por uma classificação internacional de Manchester, principalmente em azul, verde, amarelo e vermelho. O UPA e Centro de Saúde 24 Horas é para atender o amarelo e vermelho, principalmente. O verde e o azul, que são os pacientes com casos simples, esses é para ir para a atenção básica de saúde. O que acontece? A atenção básica de saúde está deficiente. A gente precisa estruturar ela, facilitar o acesso, facilitar a marcação de consulta, facilitar o acesso ao exame, que aí a organização do sistema, é isso que a gente fala, vai ser melhorado esse fluxo de paciente. Nós estamos conversando com o doutor Marcelo Villela, ele que é secretário municipal de saúde. O senhor esteve neste domingo, junto com o prefeito Marquinhos Strad, visitando o Hospital Universitário e a Santa Casa. Por que essa visita e o que é que vocês encontraram? As visitas, o prefeito, desde quando assumiu, no primeiro dia que ele assumiu, dia 2, nós assumimos dia 1 lá, com a cerimônia, dia 2, no primeiro dia de trabalho, ele já foi a um UPA, no final da tarde. Então, é uma característica do Marquinhos Strad, o nosso prefeito, de não ficar só no gabinete, de sair às ruas. Ele vai fazer isso, toda a gestão dele, e nós vamos acompanhá-lo à medida do possível. Ontem nós fizemos essa visita, porque o Marquinhos já queria ter ido visitar a Santa Casa. Nós conseguimos fechar o contrato da Santa Casa, que estava uma situação bastante complicada, e ele queria ir lá ver em loco. E tem um problema de fluxo de pacientes, principalmente na ortopedia, e que superlota aqueles corredores. Então, a gente foi lá ver isso, verificar isso. Ontem, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, e fomos lá. Eu acho que foi bastante produtiva a visita. Não é uma visita para perseguir ninguém, é uma visita simplesmente para a gente fiscalizar o atendimento à população. Porque quem sofre é aquelas pessoas que estão ali no corredor. Entendeu? E eu, como médico da ponta, eu conheço bem como funciona a Santa Casa, como funcionam essas unidades de saúde. É bom a gente ir lá, mostrar para o prefeito como que está acontecendo. Por quê? Para o Poder Executivo se sensibilizar e também criar alternativas para a melhora do atendimento. O prefeito fala para nós que o governo dele vai ser para as pessoas. E é bem de encontro o que a gente pensa. O paciente ali penalizado, o coitadinho, ele não tem a quem recorrer. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente vai através do diálogo, através da compreensão dos colegas, dos serviços, da ortopedia. E o doutor Isaquiel tem sido, agora nesse início, espero que vai ser, em toda a gestão, bastante parceiro nesse discurso. O secretário, só uma perguntinha rapidinho com relação à emergência e à prevenção. Quer dizer, as emergências são tantas que termina o município não conseguindo conciliar emergência e prevenção. A questão das cirurgias seletivas, que terminam sendo prejudicadas por causa das emergências. O município não tem uma proposta para atender as duas coisas, a emergência e a prevenção? Por exemplo, contratação de laboratórios para exames mais sofisticados, secretário? Então, nós pegamos agora a gestão e a gente está abordando esses assuntos. Isso exige um pouco de tempo, porque na administração pública, a força do nosso pensamento é muito rápida. A gente quer atitude, mas existe a legislação, existe a burocracia, que infelizmente, às vezes, impede. A gente não pode se perder nisso, porque quem assina o ato são os gestores. Então, de uma maneira organizada, por exemplo, a Santa Casa, a gente só conseguiu resolver através, porque eles entraram na justiça. Se não tivesse entrado na justiça, talvez deveríamos que entrar nós na justiça para podermos resolver o problema de orçamento de 2016. Então, não são tão simples. Em relação às cirurgias eletivas, às urgências, hoje, Campo Grande, tem 11 unidades que atendem urgência e emergência. Então, é uma política, sim, de porta aberta, 11 unidades. Existe a necessidade? Existe. O problema é que 6 UPAs têm financiamento federal, têm fonte, estão organizadas, foram recentemente habilitadas todas. Você tem a habilitação e a qualificação. Quando você habilita, você ganha um aporte. Quando você qualifica, você ganha mais dinheiro para financiamento dessas unidades. O 124 Hora não tem financiamento, é fonte 1. E a fonte 1 está se esgotando cada dia que passa, pela necessidade do Poder Executivo. O que é a fonte 1? A fonte 1 é uma fonte municipal de saúde que sai do cofre da Prefeitura. Então, o que está acontecendo? A gente precisa organizar isso aí. Existe política para organização disso aí. É uma questão agora de fazer planejamento estratégico. A gente acredita que nesses 6 meses a gente vai conseguir dar um norte nessas ações. E a partir de 6 meses a gente vai conseguir fazer um planejamento estratégico, uma coisa bem organizada para poder atender a população de uma forma, pelo menos ideal, não vou dizer, mas pelo menos mais saudável. Bem, nós estamos recebendo aqui de um ouvinte dizendo que no posto do Jardim Aeroporto está sem farmacêutico. É possível resolver essa situação ali no Jardim Aeroporto? Então, o levantamento dos profissionais da saúde a gente está fazendo. Médico, farmacêutico, enfermeiro para ver qual é a necessidade do serviço. Isso até o final do mês a gente vai ter esse levantamento. O RH já está fazendo esse levantamento. Quem está cedido, quem não está cedido. Por exemplo, na Santa Casa, os médicos. tem vários cedidos para a Santa Casa que estão sendo devolvidos hoje para a Prefeitura. Eles vão ser bem-vindos ao nosso, ao nosso, a nossa rede e vão ser distribuídos conforme a necessidade de serviço. Então, esse levantamento agora no primeiro mês está sendo realizado e eu espero que em pouco tempo vai ter um farmacêutico lá no Jardim Aeroporto. Bem, nós sabemos que o senhor tem um compromisso, não é? Às oito horas. Recebo aqui, bom dia, sou médico e gostaria de saber do secretário sobre os postos de trabalho já cortados, como da unidade móvel, que tapava os buracos nas escalas e o atendimento de terceiro turno que atendia a população que não podia ser atendida em horário comercial nas unidades básicas. Os médicos, eles precisam compreender, primeiro, que a gente tem um orçamento a cumprir. Segundo, existe uma responsabilidade disso. O orçamento de 2016, ele se acabou na Secretaria de Saúde em outubro. Por isso que teve todo esse problema de licitação, de medicamento e de laboratório. Acabou o dinheiro Infelizmente, o colchão orçamentário se findou. Então, para você fazer algum pagamento, para você fazer algum financiamento, você tem que ter empenho. E o empenho orçamentário não tinha mais. Então, foi o problema da Santa Casa, foi o problema do Hospital do Câncer. Em relação à unidade móvel, a unidade móvel, o objeto dela é auxiliar o atendimento à população naqueles horários de pico que foi criado principalmente por causa da epidemia da dengue. é um projeto bom. A gente não parou. Nós, simplesmente, estamos readequando conforme as nossas necessidades. Ali, a fonte de financiamento é pelo governo nosso, pelo municipal, pela fonte 1. É um projeto que não foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, a gente precisa fazer adequação, precisa ser aprovado pelo Conselho, precisa ser uma forma organizada. Então, é assim que vai ser. Então, todas essas atitudes do terceiro turno é a mesma coisa. Nós estamos vindo com a proposta da Clínica da Família e esse ano mesmo, se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai implementar a unidade básica de saúde da família que é a Clínica da Família. Então, por exemplo, em 2012, vários projetos de reforma e construção de unidade de baixa de saúde foram parados. E, até hoje, não teve nenhuma atitude para voltar àqueles projetos de 2012. eu vou ter que ir no Ministério, vamos ter que pedir o prazo para estender o prazo. Em maio, caba todos esses convênios e ali a gente estruturar para a unidade básica de saúde funcionar com o seu primeiro, segundo e terceiro turno. Lógico, de uma forma organizada e planejada. E é a importância do Hospital do Trauma para a nossa capital, Campo Grande? é porque o Hospital do Trauma também já vem aí há vários anos, vai terminar, não, conseguimos mais um pouquinho de dinheiro. Parece-me que este ano realmente ele começa a funcionar e a importância disso para a nossa capital. Nós vamos ter o privilégio de entregar essa obra, conversando com o Dr. Isaque, esse ano. Lógico que existe a necessidade do trauma. O trauma ele é muito relacionado com o acidente de trânsito, principalmente envolvendo moto, as motocicletas. O Hospital do Trauma vai ser bem-vindo, vai ser uma atitude muito eficaz no atendimento, vai ter mais vagas para se fazer cirurgia, etc. Isso exige aporte financeiro. Então a gente vai lá em Brasília tentar ver se consegue um aumento da média e alta complexidade para fazer o equilíbrio com a Santa Casa para ver se a gente garante esse atendimento. Com certeza isso vai acontecer e Campo Grande só vai ter a ganhar com o Hospital do Trauma. Dr. Marcelo Vilela, Secretário Municipal de Saúde, quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, sabemos aí do seu compromisso e deixar o programa à disposição porque é sempre bom conversar, falar a respeito da saúde e também dar os esclarecimentos necessários à nossa população. Eu quero agradecer o convite a vocês aqui da FM Capital, quero agradecer a paciência do ouvinte de estar escutando a gente, os nossos esclarecimentos, quero falar que a gente está aberto sempre para dar esclarecimento porque quando a coisa é esclarecida as pessoas elas começam a pensar e ver que não existe a má vontade, não existe, o que existe às vezes são as dificuldades administrativas da gestão, mas a gente está aí pronto para responder, para participar e os colegas médicos, as pessoas, os ouvintes, o servidor, a gente vai ter trabalhado de uma forma bem clara nesse governo do nosso prefeito Marcos Trai.